Música Olá, muito boa tarde, um feliz Natal pra você, o Manchete de Noticidade já está no ar. Apesar do Natal, que é muito gostoso ficar com a família, pra muita gente já é hora de voltar pra casa. Vamos ver como estão as principais rodovias da região. No sistema Castelo Raposo, na região de Tapetininga, passaram até agora quase meio milhão de veículos. Foram registrados 22 acidentes com 8 vítimas e nenhuma morte. O horário de pico previsto é hoje a partir das 4 da tarde até as 10 da noite. Entre as 2 horas e 1 da manhã, o tráfego de caminhões fica proibido na Castelo Branco, sentido capital. Ainda no sistema Castelo Raposo, só que na região de Sorocaba, estavam previstos em todo o feriado de Natal 735 mil veículos. Até agora foram 47 acidentes, com 20 pessoas feridas e uma morte. O maior movimento no sistema deve ser também entre as 4 da tarde e 10 da noite. Na região de Jundiaí, circularam até a manhã de hoje quase 900 mil veículos. Até agora foram 88 acidentes, com 72 feridos e duas mortes. O horário de maior movimento deve acontecer entre as 3 da tarde e as 11 da noite. Nessa viagem, alguns cuidados têm que ser tomados nas rodovias. Vamos ver as orientações do pessoal da concessionária que administra o sistema Anhanguera Bandeirantes, em Jundiaí, onde muitos acidentes aconteceram esse ano. Révelin Rocha. Somente neste ano já foram registrados mais de mil acidentes no sistema Anhanguera Bandeirantes, na região de Jundiaí. Quando o assunto é trânsito, todo cuidado é pouco. Ao meu lado, João Moacir, coordenador de tráfego. O que o motorista deve observar antes de sair de casa? Olha, um simples check-up antes da saída pode trazer uma viagem bem mais tranquila para o motorista. Qual seria esse check-up? Verificar condições de pneus, freio, níveis de água, óleo, combustível. Isso poderá trazer uma viagem bastante tranquila. A parte elétrica também do veículo é bastante importante. Nessa época agora, que ele corre o risco de pegar uma pancada de chuva na rodovia, revisar também ali as palhetas do limpador é bastante interessante. Já na rodovia, quais as dicas de segurança? A primeira delas é respeitar o limite de velocidade. Quando for fazer uma ultrapassagem, fazer sempre pela esquerda. Evitar o uso de paradas desnecessárias no acostamento. E para os motociclistas, evitar o tráfego pelos corredores. Caso o motorista tenha algum problema? Ele pode estar acionando a concessionária através dos nossos telefones de emergência. A cada quilômetro da rodovia, nós temos as caixas de emergência e o pessoal 24 horas atendendo. E também através do nosso 0800, que é o telefone 0800 055 55 50. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que o motorista tem acesso às informações da rodovia no site grupoccr.com.br barra autoban. Infelizmente, foram registrados acidentes nesse dia de Natal. Uma mulher morreu depois de capotar o veículo na rodovia Hermenegildo Tonoli, em Itupeva. Segundo os bombeiros, o motorista do carro teve ferimentos leves. Já a passageira foi levada ao pronto-socorro da cidade, mas não resistiu. Os bombeiros não souberam informar a causa do acidente. E um outro capotamento em Sorocaba deixou duas pessoas feridas na estrada Leônidas do Amaral, no Jardim Amato. Os bombeiros também não souberam informar a causa. Um adolescente de 14 anos e um homem de 30 ficaram gravemente feridos depois de sofrerem um acidente em piedade. Segundo a polícia rodoviária, a moto em que eles estavam foi atingida por um carro que invadiu a pista contrária na SP-79. O motorista do automóvel estava alcoolizado. Olha que absurdo. Ele foi levado para a delegacia, pagou fiança no valor de mil reais e depois foi liberado. As duas vítimas foram socorridas ao regional de Sorocaba e segundo a assessoria de imprensa do CHS, o adolescente passou por cirurgia. O estado dele é estável. A outra vítima passou por cirurgia. Nesse momento, ela passa por cirurgia. A gente torce para que eles fiquem bem. Ontem, véspera de Natal, um homem foi esfaqueado pelo cunhado no bairro Monte Santo, em Itapetininga. Segundo a polícia, a vítima já estava morta quando a PM chegou no local. O autor do crime disse que discutiu com o cunhado e que usou uma faca para se defender. O suspeito foi levado para a delegacia e depois encaminhado a uma cadeia da região. Ele vai responder por homicídio qualificado. Olha, uma família do bairro Brigadeiro Tobias, em Sorocaba, culpa uma empresa pelas rachaduras que apareceram no imóvel. Vamos acompanhar a reportagem. Logo na entrada, as rachaduras são visíveis. Estão também nas paredes do lado de fora. Na janela, do lado de dentro, é possível sentir a vibração provocada pelas máquinas da empresa vizinha. A empresa se instalou há quatro anos. Segundo Norberto, as trincas começaram a crescer este ano. De noite, de madrugada, às vezes dormindo, a gente escuta um estalido na casa. Como se a casa estivesse acomodando, alicerce, qualquer coisa. Ou até parede rachando, não sei. Neste quarto, os moradores conheciam uma pequena rachadura. Mas quando desencostaram o armário, viram a gravidade da situação. Na cozinha, um único risco passa pelas quatro paredes e quebrou azulejos. Por isso, ele precisou até colocar uma nova coluna. Eu senti que a casa não estava bem, fiz uma coluna. Mas depois eu comecei a notar que a casa estava rachando em todos os lugares. Em vários lugares. Então, eu fiquei desorientado. O proprietário da recicladora não quis gravar entrevista. Mas disse à nossa reportagem que os problemas na casa vizinha seriam anteriores à instalação da empresa. E que o terreno teria argila no subsolo, o que provoca as rachaduras. Ele afirmou ainda que a empresa está em reforma. E que a máquina que causaria as vibrações será colocada num ponto mais distante da casa de Norberto. Você também pode enviar sua sugestão de reportagem para a gente pelo site tvsorocaba.com.br ou também pode ligar no 15 3238 8804. Agora a previsão do tempo. Hoje o dia é nublado e com possibilidade de chuva a qualquer hora. Em Sorocaba, as temperaturas variam entre 19 e 29 graus. Veja como fica o tempo em outras cidades. Em Salto, as temperaturas variam entre 19 e 30 graus. Mesma previsão para Laranjal Paulista. Jundiaí registra máxima de 31 graus. Máxima de 28 em Itapetininga. Agora um recado para os católicos. Missa de Natal hoje nas catedrais de Sorocaba e Itapetininga e também em Jundiaí. Anote os horários. Em Itapetininga e Sorocaba, seis da tarde. E em Jundiaí, às seis e meia. Ainda faltam seis meses para a Copa do Mundo no Brasil, mas a cidade de Itu já se organiza para receber duas seleções que vão disputar o torneio. A cidade vai ser a casa do Japão e da Rússia. E pelo jeito, a escolha das equipes já afetou a rotina do município. Veja. Massagem, hidro, piscinas e sauna. Tudo compartilhado com muito verde. É neste pedaço de tranquilidade em Itu que vai se hospedar a seleção japonesa. Para treinamento, dois campos com medidas oficiais serão usados. Os orientais devem desembarcar por aqui na segunda quinzena de maio. E para isso, alguns investimentos foram necessários. Além da construção de 96 novos apartamentos, que deverão ficar prontos em 30 de abril, conforme o previsto, é a reforma do gramado, colocando-se a grama bermuda, que é a grama oficial da FIFA. O hotel já tem tradição em receber diferentes equipes de futebol. E para conseguir atrair a seleção japonesa, claro que as raízes orientais do José Carlos deram aquela forcinha. Com certeza, pelo fato de eu ser descendente de meu pai japonês, descendência oriental, acabou pesando um pouquinho. Do outro lado da cidade, este hotel se prepara para acomodar a seleção da Rússia. Com arquitetura colonial, o prédio tem 84 quartos e está completamente reservado para equipe. Com piscina, sala de convenções para coletivas de imprensa e muita tranquilidade, o hotel deve receber os russos em junho. Basicamente, pedir um canal de TV russo, que nós estamos em negociação com as operadoras para ver se conseguimos trazer um canal de TV russo. E a internet, coisa que isso é fácil e tranquilo de resolver. Todo mundo sabe que o país é muito conhecido pela vodka, mas durante a visita à cidade, eles vão preferir uma bebida mais típica dos brasileiros. Eles não querem caipirinha de vodka, eles querem caipirinha de pinga. Vodica aqui, não tem vez. E a cidade de Itu está com quase tudo pronto para receber as seleções do Mundial. Só aqui no estádio, Novelli Júnior, foram investidos quase 10 milhões de reais em melhorias. Ampliando o gramado, a arquibancada com as cadeiras plásticas, assento plástico, exigência da FIFA, melhoria também nas cabines de imprensa, construídos os camarotes, a reforma ampla nos vestiários, e agora também a construção de mais um campo para treinamento e também um prédio onde será o setor de fisioterapia, com piscinas, também com hidromassagem para a recuperação dos atletas. E a Prefeitura da cidade também investiu em comunicação e treinamento de funcionários. O curso de inglês para o setor da Guarda Municipal, Departamento de Trânsito, a própria Secretaria de Esportes. Nós teremos um trabalho de comunicação visual, as placas de orientação da cidade para todos os turistas, feito isso em inglês. A acessibilidade também já começou no centro da cidade. Pois é, e na cidade onde tudo é exagerado, a hospitalidade por aqui promete ser grande. O que nós possamos oferecer para eles seja de qualidade. Então acabou dando certo Rússia e Japão em 2014 em Itu. A gente vai fazer de tudo para que as coisas ocorram da melhor maneira possível. Bacana. Agora a gente conversa com quem sempre quis cultivar uma horta em casa, mas não tem espaço, mora em um apartamento, por exemplo. Será que tem solução? É possível montar a horta na sua casa gastando pouco, em torno de 15 a 20 reais. E para ensinar a gente como se faz, dando as dicas e os melhores métodos de preparo, eu converso agora com o Nobel Penteado de Freitas, que é coordenador do curso de gestão ambiental de uma universidade de Sorocaba. Nobel, quais os produtos necessários para começar a montar uma horta? A gente precisa de um vaso, um pouco de pedra e o substrato para montar esse vaso. O que seriam esses substratos? Substrato, a gente utiliza uma matéria orgânica, ou seja, o adubo, terra, areia e vermiculita. Ou a gente tem a opção de comprar esse substrato já pronto, às vezes até em supermercado a gente se encontra. E depois com esses produtos em mãos, o que deve ser feito? Um recipiente de 15 a 20 centímetros de profundidade deve ser perfurado na base. A gente coloca uma camada de pedras, sobre essas pedras a gente espalha o substrato e aí já temos o vaso pronto para ser plantado. Certo, em relação às sementes e às mudas, o que precisa ser observado? Então as sementes, a gente abre linhas nesse substrato, espalha as sementes, normalmente um número maior do que o número necessário, depois deve haver um desbaste, ou seja, retirar o excesso de mudas. E no caso de plantio de mudas, essas mudas podem ser já adquiridas germinadas e elas são preparadas em pequenas covas e plantadas no vaso. Essas mudas e essas sementes, de preferência, são de que tipo? Medicinais, hortaliças? Então, uma horta caseira a gente pode estar trabalhando com medicinais, hortaliças e temperos em geral, né? São bons produtos para se cultivar em casa. E como cuidar dessa plantação? Os cuidados básicos são irrigação diária, não em excesso, mas todo dia deve ser irrigado e pelo menos 5 horas de sol seria o ideal para o bom desenvolvimento dessas plantas. Ok, muito obrigado pelas informações. Pedro Leão, de Sorocaba, para o Manchete Esnoticidade. E o Manchete Esnoticidade fica por aqui. Outras notícias às 7h15 da noite no Noticidade. Uma ótima tarde de Natal. A gente espera que você aproveite bastante esse dia. Até mais. Tchau.